Música Muitas pessoas ainda pensam que ser cristão é ser triste. Se você pensa assim, você está enganado. A Bíblia diz que no céu Deus dá gargalhada. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia tem 860 textos que mandam você ser alegre, feliz, abençoado. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. E olha, a Bíblia tem 13 festas. E destas 13 festas no Velho Testamento, todas quem mandou fazer foi Deus. Festa de um dia, festa de três dias, festa de sete dias e festa de cinquenta dias. Que é a festa de Pentecoste e a festa das colheitas. Imagine, tem gente falando, você está com dor de barriga? Não, eu sou crente. Eu sou crente. Depois que eu entrei para a igreja, minha vida mudou. Eu era tão triste. Agora eu sou tão alegre. Jesus me deu poder. Quem é que vai acreditar numa cara dessa, num jeito desse? Querido, se alegre. Teu nome está escrito no livro da vida. Teus pecados estão perdoados. Imagine, Lázaro está morto há quatro dias. Jesus chega e diz, tira aí a pedra. Tiraram a pedra. E então Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Como é que Lázaro saiu? Naquele tempo, eles amarravam o defunto que nem uma múmia. Envolvia em faixa. Só deixava o rosto de fora com lenço em cima. Como é que Lázaro saiu? Assim, pulando? Ou quem sabe arrastando o pé? Eu não sei como, mas ele saiu. Porque a Bíblia diz, os móstolos ouvirão a voz de Deus e viverão. E Lázaro saiu. Quando ele chega do lado de fora, ressurreto, Jesus diz, desataio, desamarraio e deixai-o ir. Por quê? Ainda tem muita gente na igreja amarrada. O pastor diz, levanta a mão. Ele levanta a meia mão. Dê um sorriso para o seu irmão. Ele dá um sorriso xoxo, nem olha no olhar do outro e diz que o outro é bem-vindo. E, imagina. Ah, dê um abraço. Tem gente que abraça assim ou de lado. Pensa que a gente é tarado. Na minha igreja, uma velhinha estava a pé debaixo de um temporal. Quando eu via dirigindo meu carro, eu a vi. Dei uma paradinha para a velhinha, eu de 87 anos. Eu falei, ô irmã, quer uma carona? Ela, pô, Deus que lhe mandou, pastor Silmar. Quando eu abri a porta, ela disse, eu vou sentar no banco de trás para ninguém pensar mal da gente. Ah, tá doida? Se alguém pensar mal de mim com a senhora, eu tô roubado, minha irmã. Para com isso. Tem gente assim, não sabe fazer festa, tem maldade em tudo. Aí, quando Jesus desamarrou a Lázaro, como você acha que foi a reação de Lázaro? Maria estava lá. A irmã dele, Marta, também estava. Aí diz, Marta, Maria, tô vivo. Jesus me ressuscitou. Tô vivo. Foi assim? Foi nada. Ele saiu pulando. Oh, tô vivo. Maria, Marta, tô vivo. Jesus me deu vida. Eu estou vivo. Querido, você está vivo. Minha amiga, você está viva. Se alegre. Louve a Deus. Há lutas, há sim. Há morte também. Há dor também. Mas viver é bom. Ter Deus na alma é bom. Ter filhos é bom. Ter netos é bom. A vida é boa. Tanto é que a maioria que está me assistindo aí não quer morrer. Ou será que você quer uma vaguinha no cemitério da saudade? Então, para de reclamar. Seja feliz. Pare de reclamar. Louve a Deus pelo que você tem. Alegre-se com o que você tem e não com o que você não tem. Faça festa. Faça festa porque a vida é linda. Faça festa porque Deus é bom. Faça festa porque eu vou morar no céu e você também. Faça festa porque minha vida foi transformada. E eu me recuso a ser triste. Eu me recuso a viver de cabeça baixa. Eu me recuso a viver na derrota. Eu vou vencer. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Deus te abençoe porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você quer assistir mais um vídeo como esse, uma palavra de esperança e de renovo, youtube.com barra Silmar Coelho oficial. Acesse. Se inscreva. Compartilhe. Curta. Será uma bênção tanto para você como para a sua família. Até outro dia. Deus te abençoe.